Queda na temperatura. O friozinho que chegou esta semana em Goiás deve continuar até sábado. Agasalho de todas as cores e formas. Pelas ruas de Goiânia já está todo mundo desfilando com roupas da coleção de inverno. O friozinho que chegou na madrugada de segunda para terça-feira continua assim, um pouquinho mais intenso até o final da semana. Essa condição de massa de ar frio atuando mais intensamente vai continuar até no sábado. Então as manhãs e noites mais frias, temperaturas em torno de 13 graus, a mínima pela manhã. Mas aí o período da tarde é quente, temperaturas de 29 graus. E aí a partir da semana que vem, da segunda-feira em diante, aumenta mais a temperatura pela manhã, porém não fica tão quente. Vai aí para 16 e a temperatura máxima em torno de 30 a 32 graus. Você está achando frio? Não é todo mundo aqui em Goiânia não, porque tem paulista aqui, a gente vai conversar com o Neto. Neto, esse friozinho para você? Esse frio é tranquilo para mim, apesar de eu estar de blusa, porque faz parte do meu uniforme, mas é tranquilo. Acho que para o paulistano 17 graus é um número muito bom, uma temperatura muito boa. Você chega a pegar quantos graus lá? Hoje lá está na casa de uns 10 graus. Frio para nós é de 10 para baixo. Já essa tocantinense de passagem por Goiânia disse que aqui está frio sim. Tá, menina, para nós, né? Tá, eu cheguei. E o Goiano Raiz, o que está achando, hein? Os friozinhos estão até bons, né? O calor já é muito ruim, né? A gente prefere o calorzinho, mas o frio também é muito bem-vindo, né? Essa semana está bom agora, o calor está demais, né? Aí fica melhor para a gente trabalhar, porque o calor ninguém merece. A tendência de um inverno é um pouco acima da normalidade, porque nos últimos anos realmente não está chegando dentro da climatologia esperada. E a tendência para esse ano não vai ser a mesma condição, acima da normalidade. Lógico que quando entram essas massas de ar frio, aí baixa mais a temperatura, normalmente abaixo do que é a climatologia. Tempo bom para aproveitar também aquele café quentinho feito na hora. E já que esse friozinho mais intenso vai durar só até domingo, é claro que eu não ia perder a oportunidade de estar num café e não provar uma delícia como essa.